Sim meu Deus, esse ano meu Deus, nós vamos fechar com chave de ouro, não importa meu Deus, como a vida desse dizimista está até agora, a tua palavra diz que o final será muito melhor do que o começo, abençoe a vida meu Pai dos dizimistas, abençoe meu Pai, a vida de cada pessoa que tem dado ouvido, crédito a tua palavra, que a tua promessa, ela venha se cumprir na vida de cada dizimista meu Pai, abre as janelas dos céus, derrama a bênção sem medidas, prospera meu Pai, prospera a vida desse homem, dessa mulher, prospera essa empresa de forma grandiosa meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoe a Serra Fina, Portas e Janela, o Aviário de Marechal, Dona Maria, seu Norberto, facção Torres, facção Nação, pizzaria Marijô, facção do Caras, Dona Sandra Guedes, Dona Maria Neuza, Alessandra, Dona Salve, Dona Marisete, Dona Aparecida, a Vanessa, a Cláudia, Dona Altair, Dona Deiane, a Daniela, Dona Fátima, Dona Olíria, Dona Marli, Dona Alessi, a Júlia, a Caroline, a Flávia, a Enelene, a Aline, a Dona Elza, seu Agamemnon, seu Gilberto, seu Denilson, seu Ademar, o Iranildo, seu Osvaldo, o Gabriel, o Isaac, o Andriel, seu Inácio, o Léo, o Fábio, seu Jair, o Jonathan, o Alisson, seu Vanir, o Tales, o Diego, o Bruno, eu, a minha esposa, Dona Sandra Carling, Dona Daruxa, Dona Sandra Magalhães, seu Leocádio, Dona Valéria, seu Roberto, meu Deus, abençoe a Roseli, meu Pai, abençoe a vida de cada dizimista, meu Pai, cada nome que se encontra nessa chave, meu Pai, é como aquele cego, quando Jesus manda ele ir até o enviado, até o tanque de siloé, que quer dizer, o enviado, assim também essa pessoa, meu Pai, ela deu o ouvido, separando o seu dízimo, então abre Senhor, abre os olhos dessa pessoa e faz ela ver a prosperidade na sua vida, se alguém está doente, gastando com medicamentos, seja livre, vai passar por exames e vai constatar o milagre da cura, a libertação, portas vão se abrir, causa na justiça, o juiz maior vai julgar essa causa, dando a ela ganho em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos para o céu, você que me acompanha de casa, estende as suas mãos aqui para a chave da vitória, faz um pedido financeiro para Deus, faz um pedido financeiro para Deus, pede uma bênção na vida financeira, se você está desempregado, pede uma porta de emprego, se você quer ver algo fluir, desenvolver na sua vida, peça para Deus agora, faz uma prova com Deus, em nome de Jesus, meu Deus coloca nas mãos do teu povo, o dom da prosperidade, aonde tocar, as portas vão se abrir, um milagre financeiro vai acontecer, em nome de Jesus, pois eu entrego meu Pai, a bênção sobre cada mão, sobre cada vida, aonde essas mãos tocarem, que o milagre aconteça, em nome do Senhor Jesus, diga meu Deus, em nome de Jesus, coloque em minhas mãos, o dom da prosperidade, aonde eu tocar, as portas vão se abrir, o milagre financeiro, o milagre financeiro, na minha vida, vai acontecer, em nome do Senhor Jesus, diga assim seja, diga amém, diga graças a Deus, pode glorificar esse Deus, bem forte, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, Deus, eu vou abençoar para você, ter uma noite abençoada, em paz, deixa eu falar, antes de encerrar essa reunião, deixa eu chamar você, que ainda, você não é dizimista da obra de Deus, talvez você não entenda, pastor, mas para que que eu tenho que devolver o dízimo, para que pastor? pastor, a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, do versículo 10, diz, trazei todo o dízimo, a casa do tesouro, para que haja mantimento, em minha casa, provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, o dízimo, quando você devolve o dízimo, na casa de Deus, quando você separa o seu dízimo, dízimo é 10%, tudo que Deus te der, tudo que Deus colocar nas suas mãos, tudo que você for abençoado no seu trabalho, você vai separar a décima parte, e vai falar, Senhor, esse eu estou devolvendo no teu altar, para o mantimento da obra de Deus, e o Senhor promete, abrir as janelas dos céus, e derramar bênção sem medida, se você não é um dizimista, faz uma prova com Deus, comece a ser dizimista, a partir de hoje, fala pastor, eu quero ser dizimista, eu quero o meu nome na chave também, como a dona Roseli, o seu Roberto, colocou aqui também, e talvez você diga, pastor, eu quero também ser dizimista desse ministério, eu quero colocar o seu nome na chave, esse ano ainda, nós vamos fechar com chave de ouro, eu quero que você seja um dizimista desse ministério, o dízimo dá condições da gente abrir mais igrejas, chegar em mais cidades, temos nossa igreja lá em Assis, Chateaubriand, o início de um trabalho lá, e todo início é difícil, e você, quando você está dizimando, quando você devolve o dízimo, você também é um ganhador de almas, talvez você não possa ser pastor, talvez você não possa ser uma missionária, mas você pode ganhar almas, através do seu dízimo, através da sua oferta, a Bíblia diz, quem planta colhe, mais bem-aventurado é o que dá, do que o que recebe, então, comece a plantar nesse altar, comece a semear nesse altar, e você vai ver, a recompensa de Deus na sua vida, você vai ver a recompensa de Deus na sua vida, convido você a ser um dizimista desse ministério, em nome de Jesus, faz uma prova com Deus, você que está endividado, você que está desempregado, você que está, talvez, à beira da falência, você que está aí, vivendo uma vida, comendo pela mão dos outros, faz uma prova com Deus, Deus, se o Senhor mudar a minha situação financeira, se o Senhor mudar a minha vida financeira, a partir de hoje, tudo que o Senhor me der, tudo que eu conquistar, eu vou devolver o meu dízimo, na tua casa, na tua obra, em nome de Jesus, está certo?